E os salvos de hoje vão para Matheus Cunha, tamo junto mano, Rian São Paulo FC, aí sim aí cara, representou no nome, saladão, boladão e pelo empenho eu vou dar uma menção honrosa né cara, mais um de bônus que é o Francis Ray, Francis Ray, eu não sei se eu acertei na pronúncia, só não gostei muito dessa foto né cara, acho que vocês sabem muito bem o porquê. Se você quiser receber um salve especial no próximo vídeo, as regras são bem simples, é só você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível o hashtag manda salve ela, vou tentar comentar exatamente assim porque é desse jeito que eu vou filtrar e vou achar todos os comentários de você, os três que comentarem mais vezes irão se receber salve especial no começo do próximo vídeo, boa sorte pra vocês. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu irei trazer pra vocês toda a cobertura de tudo que aconteceu no evento que houve pela manhã, pela tarde na verdade, pelo início de tarde, da EA Sports, em que eles fizeram uma live no YouTube revelando o FIFA 22 gameplay oficial. Ah, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu nesse evento, inclusive as novidades que foram mostradas né cara, porque eu sinceramente não consegui ter muita paciência pra acompanhar esse evento completo, por isso que eu abri um site aqui da Tech Tudo em que eles sim prestaram um pouquinho mais de atenção que eu e lá nós veremos todas as novidades, beleza? Então vamos sem perder tempo rapaziada, uma aqui ó, já tô aqui no site da Tech Tudo e eu vou lendo pra vocês explicando por cima o que que significa né cara, e após eu mostrar pra vocês as novidades eu irei sim mostrar a live que foi mostrada pela EA Sports e eu irei dar a minha opinião por cima né cara, do que? que foi mostrada né cara, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram, mas tem gente que não viu e tem gente que não prestou tanta atenção assim porque realmente foi osso, conseguiu prestar atenção em tudo que foi mostrado né cara, mas mano, aqui estamos nós né cara, pra conseguir suprir vocês de tudo mano, então vamos lá, aqui estamos no site oficial da Tech Tudo né mano, ó, FIFA 22 tem gameplay revelada, beleza, vamos aqui ó, FIFA 22 teve detalhes de gameplay divulgados, aqui fala sobre o lançamento do jogo que será no dia 1º de outubro para todas as plataformas e tudo mais, mas aqui fala sobre as novidades, o que que é o Hyper Motion, eles falaram basicamente sobre isso né rapaziada, nesse trailer que foi disponibilizado, eles falam que de acordo com os produtores do FIFA 22, a geração anterior de consoles já fazia com que a implementação de grandes novidades do tipo fosse impossível, por fazer, por ter limitações técnicas, agora com maior processamento em memória oferecidos pelos dispositivos como Playstation 5 e Xbox Series, é possível tentar melhorar o que eles fazem, o que eles chamam de 4 pilares, que é a fidelidade visual, que seriam os gráficos e tudo mais, com o mais parecido possível, semelhança da vida real, responsividade, variedade e profundidade do futebol, então basicamente eles falaram que a própria antiga geração não dava essa liberdade para a EA Sports poder fazer trabalhos desse tipo né cara, por isso é claro que esse recurso não terá na antiga geração e apenas para a nova né mano, E nos lançamentos anteriores da série, os movimentos dos jogadores eram capturados de forma mais individual, chegando a 3 jogadores de cada vez, reunindo eles em estúdio, a equipe do jogo pedia que o jogador fizesse alguns movimentos específicos, por meio de equipamentos especiais, e as jogadas eram capturadas, as animações eram transferidas para o game né rapaziada, então basicamente funcionava dessa forma, então era um jeito que eles faziam, que não era tão bacana assim né cara, porque não era no calor do momento, não era no calor do jogo como eu sempre falo pra vocês, E eles só reuniam lá os jogadores de estúdio e mandavam eles fazerem um tal drible, um tal gesto de finalização de passe e iriam capturando e colocando dentro do jogo né cara, agora eles capturaram isso em uma partida real né cara, uma partida real em que eles reuniram esses jogadores e colocaram essas UPAs especiais neles e conseguiram sim capturar todas essas movimentações com que seja no calor do jogo né cara, no calor do momento. E o Hypermotion rapaziada conta que a tecnologia é chamada Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é traduzido pelo português, que consiste na capacidade que o computador tem de analisar os dados para fazer as previsões na prática, isso permite que o jogo melhore o posicionamento dos jogadores em campo, por exemplo, fazendo com que o time como um todo se comporte de forma mais fiel à realidade. Eu também achei isso bem legal né cara, porque agora os jogadores irão se comportar de uma forma bem mais realista né cara, isso é bem interessante porque isso não víamos até então nem no PES nem no FIFA né cara, com que o jogador se comportasse, preenchesse seus espaços vazios, marcasse um jogador que estava livre no certo momento, como se dizia que ficasse uma marcação um pouco mais inteligente né cara. E agora isso acontecerá bem mais no FIFA 22, e a tecnologia Hypermotion só estará disponível para consoles da nova geração e tals, traz mudanças consideráveis no funcionamento geral do FIFA 22. A primeira delas é o movimento autêntico do time completo né rapaziada, que é apresentado como a maior atualização de animações que a série já teve. São mais de 4 mil novas animações diferentes, de movimentos de jogadores e 3 vezes mais do que costumam chegar anualmente. Elas podem ser vistas em diversos casos, seja um da defesa do goleiro, um cruzamento ou quando um jogador tenta evitar a saída da bola. Então vamos dizer que qualquer recurso, qualquer momento do jogo, qualquer situação do jogo, teremos uma nova animação para aquele momento né cara. Isso eu acho bem legal, lembrando, as mesmas animações do ano passado serão permanecidas né cara, só as novas que serão colocadas. E a gameplay do FIFA 22 também se aproveita de um fluxo de aprendizado de máquina, que analisa mais de 8,7 milhões de quadros de animação em tempo real. Isso permite por exemplo que o jogador se aproxime para chutar a bola de uma maneira que faça mais sentido em relação a realidade né rapaziada. Outra novidade também que foi colocada é a inteligência artificial tática, que é uma atualização na forma como a equipe se move pelo campo. Enquanto atacam, os jogadores agora podem tomar 6 vezes mais decisões por segundo, melhorando o suporte ao player que está com a bola no momento. A defesa também foi redesenhada com os jogadores se movimentando em unidade, alterando a forma como o outro time se encontra nos espaços. Então isso é bem legal né rapaziada, porque agora não só os jogadores que vocês estarão controlando em determinado momento, mas também todos os jogadores da sua equipe estarão sim bem mais inteligentes né cara. Para se movimentar de forma bem mais esperta, para vocês não terem que ficar com tudo. Então os jogadores que também estão sendo controlados pela CPU irão marcar os jogadores que são livres, irão sim conseguir passar pelo espaço vazio que o jogador adversário deixar e você conseguir fazer a jogada. Então isso tudo também eu achei bem interessante né cara, todas essas melhorias. Bom rapaziada, vocês estão aí na tela já com a transmissão ao vivo que houve hoje, às 2 horas da tarde. Vocês estão vendo aqui a oficial gameplay review né cara. E vocês estão vendo aí, eu vou até dar uma acelerada né mano, para a gente conseguir ver mais né velho, em pouco menos tempo, sobre o que foi mostrado né cara. A gente conseguiu ver aqui ó, bem acelerado né mano. O que foi mostrado, mas eu já tenho uma opinião bem aprofundada né velho, porque eu já vi muitas cenas dessa daqui várias e várias vezes. E o que eu posso falar para vocês, é que essa gameplay review trailer ó lá, ainda faltam cerca de meia hora, ela começou agora né mano. Como vocês estão vendo aqui ó, você tem uma contagem regressiva e mano, sinceramente velho, eu não achei muito fora do normal realmente o que a gente já estava esperando né cara. Porque basicamente nessa apresentação a gente vê esses produtores da EA Sports falando sobre o jogo, esses apresentadores e tal falando sobre o game né cara. E é claro, o que vocês poderiam esperar de uma transmissão feita dessa forma tá ligado. Onde produtores e desenvolvedores e até apresentadores que são pagos pela EA Sports fazem sim uma transmissão ao vivo falando sobre o jogo. Sendo sincero com vocês, cenas de gameplay mesmo tivemos muito poucas, quase nenhuma. Porque realmente o máximo de gameplay que rola é só cenas rápidas tá ligado, só cenas de 3, 5 até 7 segundos. E aí a gente não consegue analisar muito das coisas, o que eles mais focam aqui, são realmente nas cenas em que os próprios desenvolvedores estão falando sobre as novidades do game, São basicamente as mesmas que eu já trouxe pra vocês anteriormente. E também sobre algumas cenas que são mostradas em CGI né rapaziada. Vocês sabem muito bem que essas cenas em CGI é novidade pra ninguém que não se trata, mano, nulas de FIFA 22 né cara. E vocês sabem que anualmente a EA Sports tem esse planejamento, eu não sei se com qual intenção tá ligado. Eles lançam esses trailers em CGI que são sim animações feitas na engine tá ligado, a mesma engine. Então basicamente é aquela mesma situação do Pro Evolution Soccer, onde estão lançando imagens feitas na engine, mas de fato não se tratam de Pro Evolution Soccer. Então o FIFA é um exemplo tá ligado, eles fazem essas animações na mesma engine que o FIFA 22 será utilizado, mas não são imagens de gameplay. Então basicamente não tivemos muito o que nos espelhar cara. E eu acho que sinceramente eles ficaram falando sobre essas novidades, as mesmas que eu já falei pra vocês agora há pouco. Mas não tivemos muitas coisas disponibilizadas, principalmente sobre gameplay do jogo, sobre as imagens das pessoas jogando. Porque talvez a EA Sports queira esconder um pouco né cara, e pra vocês terem ideia, nesses 30 minutos de live, como vocês estão vendo aí, muito foi dito. Mas muito foi dito sobre só a Hyper Motion Technology, que é a nova tecnologia da EA Sports para o FIFA 22. Isso me faz pensar que se não for a única, é a única grande novidade para o FIFA 22, não teremos outras coisas fora isso. É claro, que isso já dá muito trabalho pra ser feito, porque eles tiveram que capturar diversas partidas para colocar 4 mil novos movimentos dos jogadores, tá ligado? Mas mesmo assim eu estava muito ansioso por outras novidades que não se baseassem apenas a isso né cara. Porque não é tão interessante se receber apenas um tipo de coisa, sendo que na nova geração oferece diversos e diversos recursos. Você pode perceber que essas imagens de... é assim, mostram todas uma legenda embaixo. E nessa legenda, se vocês pararem pra ler, vão ver que todas essas legendas estão sendo descritas que foram feitas na engine. Então mostram sim que são imagens em CGI. E as imagens que mostra já em gameplay dos caras jogando na prática, não mostram essa legenda. Então sim, quando vocês começam a analisar essas imagens em CGI, vocês podem até pensar. Não, realmente, olha lá, teve uma novidade bacana em quesito gráficos. Os gráficos estão bacanas no FIFA, tá ligado? Mas quando vocês param pra pensar e começam sim a ver as imagens em gameplay, que vai mostrar daqui a pouco, vocês começam a ver que não teve tantas melhorias assim, tá ligado? Vocês começam a ver que é o mesmo FIFA 21 quando se trata no quesito gráficos. E por isso que eu falo, essas imagens de CGI, vocês não devem levar muito em consideração, porque acabam iludindo muito dos fãs. Quando vocês jogam no jogo, vocês começam a perceber que é outra coisa completamente diferente. E como eu falei pra vocês, isso é muito arriscado, tá ligado? Porque em uma transmissão ao vivo em que são feitas por produtores da própria EA Sports e um apresentador pago pela EA Sports, já é de se imaginar que eles iriam falar as mil maravilhas do jogo, né, cara? E não tem como nós levarmos muito em consideração a opinião deles, porque foram eles que fizeram, né, cara? E eles são pagos, o salário deles é pago pela EA Sports. Então, é muito difícil que nós vermos alguém aí falando algo negativo sobre o jogo. E é claro que vai ter algo negativo, porque o jogo não será perfeito dessa forma. E não são como youtubers como eu, como qualquer outro youtuber que não é pago pela EA Sports. Vamos supor, eu ganho com vocês que me assistem, mas a EA Sports não me paga um centavo. Então, eu sempre trago as opiniões que eu mais acho sinceras, tá ligado? Com vocês, mas vocês não devem esperar a mesma opinião sincera de um produtor ou um apresentador pago pela EA Sports. Até quando um youtuber é patrocinado pela EA Sports, por exemplo, que joga o jogo antecipadamente, e fala mil maravilhas do jogo, tá ligado? E você sabe que isso acontece, é claro, porque a EA Sports tá dando todo o suporte para aquele youtuber estar pagando para ele. É claro, para essa nova visão positiva do jogo. Até porque eles não convidariam um youtuber que fosse testar o jogo antecipadamente para falar mal dele, tá ligado? Porque isso seria muito ruim as vendas do game. Por isso que eu acho que é meio arriscado vocês verem essa live que vocês acabaram de ver, que vocês estão vendo aí na tela, e levar só em consideração o que foi mostrado por esses apresentadores, né, cara? O que foi dito por ele. Porque eles ficaram falando que agora vocês terão um recurso novo satisfatório, a imersão será de outro mundo, a atmosfera que vocês sentiram ao jogar o jogo, vocês irão ficar de boca aberta, tá ligado? É claro, só coisas positivas, né, rapaziada? E é claro que vocês sabem que nunca um jogo é 100% positivo. E, mano, se vocês falarem para pensar, eu estava vendo essa live ao vivo simultaneamente com o que estava sendo transmitida, e a galera estava muito impaciente, né, cara? Porque a live toda foi isso, tá ligado? Foi isso que vocês estão vendo. Foram essas imagens de produção, foram imagens de CGI rápidas, como essa do som, por exemplo, e deles falando, tá ligado? E deles falando só, e a galera querendo ver gameplay, querendo ver gameplay, e nada foi mostrado. Tanto que a quantidade de dislike aumentou muito de quando eu estava assistindo. Estava com 23 mil likes, se eu não me engano, 200 dislikes. Olha como já está a diferença, tá ligado? Aumentou bastante, velho. E isso é bem preocupante, né, rapaziada? Porque mostra, assim, que eles estão querendo mascarar demais as novidades que foram colocadas. Ó, essas cenas rápidas de gameplay, você pode perceber que, graficamente, há muita divergência daquelas imagens que foram mostradas do som, tá ligado? Aquelas imagens que foram mostradas do Haaland, daquelas imagens em CGI, cara. Então, muita diferença. Aqui, graficamente, eu posso falar para vocês que eu não vejo zero mudanças do FIFA 21, cara. Eu posso falar para vocês com 100% de certeza, ó. Não vejo nenhuma mudança, tá ligado? Do FIFA 21 para o PS5. Então, é claro que aquelas imagens de CGI são só para iludir um pouco as pessoas, cara. Mas, é claro, como eu falei para vocês, né, rapaziada? Vamos nos atentar quando nós recebermos a demo de fato. Porque a demo já está confirmada, vai sair em breve. Aí, sim, nós podemos falar com mais praticidade. Aqui, ó, eu vendo essas imagens, eu achei, sim, que as movimentações dos jogadores estão bem bacanas, né, cara? Estão, sim, bem realistas por essas imagens que eu vi. Mas, é claro, que eu quero ver como é que está na prática. Vocês acham muito bem, é claro, que esse ano eles estão com esse novo método de captura de movimentos. Mas, vocês acham que nos outros anos anteriores, eles também não estavam tentando, sim, fazer com 100% de precisão a captura de movimentos dos jogadores. Por isso que eu não acho que terá muita melhoria, muita mudança do que estava no ano anterior. Mesmo assim, tá ligado? Mesmo eles fazerem esse novo Hypermotion, eu não acho que terá uma melhoria tão absurda assim, tão impressionante. Porque eles estão utilizando os mesmos equipamentos, só estão trabalhando de uma forma um pouco diferente. Então, eu acho, sim, que no ano anterior, mesmo para o PS4, quanto para o PS5, eles já estavam tentando capturar 100% de fidelidade da captura de movimentos dos jogadores. E, mano, eu acho que só por conta desse novo estilo de 11 contra 11, eu não acho que terá algo muito diferente, né, cara? Como vocês estão vendo aqui. Mano, não se percebe algo completamente diferente na movimentação dos jogadores. E é também bom se destacar que eles, além de colocar essas 4 mil novas movimentações de jogadores, as mesmas do ano passado serão permanecidas, irão sim continuar, tá ligado? Então, as mesmas movimentações que aconteciam no ano passado, vocês vão perceber, sim, que vão sim continuar no próximo ano. Então, vocês vão ver sim as mesmas animações e vocês vão pensar, mas como assim, não teve o Hypermotion? Sim, mas apenas 4 mil movimentos, que são muitos, mas ainda assim muitos serão continuados da versão anterior, né, rapaziada? Por isso, sim, que eu acho que eles irão fazer essa mescla com os movimentos capturados do Hypermotion e com os movimentos capturados dos anos anteriores. Por isso, que eu acho que não terá tanta melhoria assim com o que você fale. Nossa, cara, realmente, esse eu posso falar pra vocês que é outro FIFA completamente diferente, né, cara? É claro que eu esperava muito que essa gameplay aqui, pelo menos essa live, eles poderiam fazer dessa forma, com os produtores falando, mas pelo menos soltasse uma gameplay, tá ligado? Vocês vão ver que até o final, nada de gameplay é mostrado e é só essa falação, essa conversação, imagens rápidas de CGI, imagens de 3, 4 segundos como essa de gameplay, né, rapaziada? E eu acho que, mano, das poucas imagens que nós começamos a ver de gameplay, vocês veem as imagens em CGI, vocês percebem como essa aí do Rodrigo. É tudo das mil maravilhas, tá ligado? Vocês percebem que o jogo tá lindo, mano, não há erro entrando um dentro do outro, até porque antes de soltar, de produzir essas imagens, eles se certificam que não vai acontecer esse tipo de bug, esse tipo de erro, porque as imagens estão em close, tá ligado? Olha o Haaland. Mano, tá muito perto, então eles não vão deixar um bug completamente explícito. Mas quando vocês pegam lá pra ver a gameplay, aí sim a coisa já fica um pouco mais tensa, tá ligado? Aí sim os bugs já são mais aparentes, os jogadores já têm as movimentações às vezes um pouco mais toscas, por isso sim que eu prefiro bem mais me apoiar em gameplay. E a propósito, a Esports tá escondendo bastante a gameplay do jogo, né, cara? Vemos a concordar quanto a isso. Eles estão escondendo bastante, até porque até o momento não tivemos nenhuma gameplay de fato disponibilizada. Apesar deles lançarem essa live, nenhuma gameplay foi mostrada. E no máximo que vimos foi 5, 6, 7 segundos. Qual foi a sua opinião quanto a isso, cara? Você acha que o F222 virar positivo, virar negativo? Mas só foi apenas a minha opinião, mano. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, antes de fechar o vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho